No último episódio de Turma da Goiaba Eu tô perdida Olga! Aonde será que a gente meteu? Olga? Alô? Anitta! A aranha tá me ficando, Anitta! Socorro! Oi? Você é um tarzão Que tarzão o quê? Eu sou uma criança igual a você Quer margar? Eu quero Boa Você tá perdida aqui? Eu nem sei sim demais Se eu tô perdida aqui Aqui é a minha casa agora Um dia eu vim aqui acampar com meus pais Fui procurar a lenha E aí eu encontrei a lenha Só que eu não encontrei nunca mais meus pais Nossa! Quanto tempo? Deve fazer um, dois anos que eu tô aqui E eu vou esperar eles voltarem Eu acho que eles vão voltar Na hora que aquele menino tava em cima da árvore Tipo, eu tive uma noção Na cabeça Que ele estava perdido Da mãe dele Do pai dele Aí Ele falou Ah! Eu não vou sair daqui Eu vou esperar meu pai e minha mãe Vim de novo Que assim eles me encontram Aí, né? Eu fiquei meio triste Porque ele tava sem mãe Sem pai E sem comida Aí ele disse Que tava com A goiaba Um monte de fruta Nas Árvores, né? Qual é o seu nome? Nelson, mas pode me chamar de Nelsinho E você, o que você tá fazendo aqui? É que eu perdi meus amigos E tô É... Precurando eles Você pode Me ajudar a procurar meus amigos? Posso Mas ele também é goiaba Como é que eles chamam? Um Luiz Outra Unita E outra Dandara Tá, vamos lá Luiz Dandara Unita Ai meu Deus Nossa, vai que tem alguma coisa Aqui Não, vai que tem Alga 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 Vocês estão me ouvindo? Segredo é meu nome Já tá escurecendo Pô, meu Deus Menina Alga 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 Meu Deus do céu, essa menina se mexeu. Luiz, vem, Anitta, vem. E agora? Não encontrou ela? Não. Quando a gente perdeu a alga, eu pensei até que era uma brincadeira, mas não, ela já tinha se perdido mesmo. Deu um aperto no coração quando a gente foi procurar ela. Nossa, estou com isso aqui até agora no coração. Dambara! Anitta! Luiz! Nossa, não sei como você consegue de estar tão alto. Ah, já estou acostumada a chamar meus pais. Ah, uma cobra! Ah não, sou uma minha filha. Nossa, como você consegue segurar um bicho tão urgente desse? Eu não aguento. Eu sairia fora da floresta. Porque é muito bicho. Eu ainda não me acostumei. Ele faz cosquinho. Mas é uma minhoca ou um filhote de cobra? É uma minhoquinha só, uma minhoquinha de mato. O que a gente vai fazer? A gente vai contar para a mãe dela? O que nós vamos contar para a mãe dela, Luiz? Você está louca? A mãe dela vai ficar muito triste. Nós temos que encontrar ela. A gente não vai falar nada, não. Olha lá, Alga, olha lá! Aueba! Pensei que não ia encontrar mais você. É claro que você ia encontrar. Quem é esse? Ele é o... Nelsinho. Eu encontrei ele na árvore. Só me explica uma coisa. O que é o Aueba? É o nosso grito de guerra. Depois eu vou te explicar melhor. Prazer, Anitta. Prazer, Luiz. Prazer, Dandara. E como eu já falei, prazer, Alba. O que você faz aqui? Ah, eu moro aqui praticamente. Como você mora em uma floresta. Ah, um dia eu vim aqui acampar com os meus pais, pegar a lenha e daí... Eu encontrei a lenha, só que não encontrei eles. Daí eu estou aqui há mais ou menos um, dois anos. E eu moro aqui. Ali tem fruta, tem água ali no rio da frente, tem outro riozinho ali. Então você está perdido dos seus pais? É, eu estou perdido dos meus pais, mas eu moro aqui por enquanto. Esperar eles voltarem, né? Eu posso pesquisar seus pais na internet. Sou bom nisso. Quando aquelas crianças entraram na floresta, foi legal brincar com elas. E aí aquele menino insistindo de eu sair, era melhor eu ficar lá e esperar meus pais, porque eu esqueci até onde é a minha casa. Nem sei nem quanto tempo eu estou aqui. Ah, desculpa Luiz, mas eu não vou querer não. Por que não? Ah, é melhor eu esperar eles aqui, porque eu os perdi aqui. Chega, chega, chega. Todo mundo, a gente vai ter que ir embora, já está anoitecendo. Dandara, espera! Tchau, vamos. Mas se você passar um ano aqui? Eu já passei dois, tudo bem. Gente, tem fruta para ele comer. Ele não vai sentir fome, também tem a água. É, tem fruta para mim comer, tem o laguinho ali, tem o laguinho ali. Mas se você quiser comer comida normal, como que você vai fazer isso? O que é comida normal? É arroz, feijão, carne, batata frita, hambúrguer. Pacarrão. É, lasanha. O que é isso? Batata frita, hambúrguer. É comida de um mano que come. Você já comeu coisas. Acho que você é um bicho do mato. Aí ele come o mato, sabe? Não. Vamos, gente, já vai escurecer. Ah, então tchau, até a próxima. Se tiver uma próxima, quer dizer. Então tchau, bicho do mato. Tchau. 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 Como que já tá, não? Vai, pulou. No próximo episódio de Trama da Goiaba... Eu quero o copo. Peraí, gente. Mas quem é que atende aqui nessa barraca? Oxe, isso é eu que tô atendendo aqui. Mas ela é criança. Desculpa te perguntar, mas quantos anos você tem? Eu tenho 10, por quê? Mas você é uma criança, você não pode trabalhar. Sabe por quê? Porque os meus tios foram procurar meu primo. Pra não deixar a barraca fechada, eu quis ficar aqui perto deles. Foram procurar seu primo aonde? Na floresta. Hoje faz um ano que ele desapareceu. Ali a foto dele. Peraí! Eu conheço aquele menino ali. Gente, não é um menino da floresta? Você conhece ele? Como assim? Sim, a gente sabe onde ele tá. E aí Tchau! Legenda Adriana Zanotto